No mês passado, em pleno carnaval, viralizou um vídeo da Baby do Brasil e da Ivete Zangalo falando sobre o apocalipse. Basicamente, a Baby, em pleno trio elétrico, falava que o fim do mundo estava chegando e a Ivete Zangalo respondia que ia macetar o apocalipse. Depois do meme, que realmente foi muito bom, eu comecei a pensar sobre uma coisa que eu não pensava há bastante tempo, que é sobre essa visão pessimista do futuro que a gente compartilha em que é muito mais fácil imaginar o apocalipse do que uma sociedade melhor. Além dos alarmismos religiosos que já existiam há bastante tempo, a gente tem uma visão compartilhada enquanto sociedade de um futuro ruim que está vindo ao nosso caminho, ou para a qual nós estamos nos encaminhando. Mas será que se a gente pensasse há 150 anos atrás, lá em 1870, será que a maioria das pessoas teriam essa mesma visão pessimista? Provavelmente não, e isso é um péssimo sinal para nós. Mas vem comigo que eu te explico depois a vinheta. Para a gente falar desse pessimismo que boa parte de nós compartilhamos, a gente precisa dar um passinho para trás. Nesse passinho para trás, vamos recuperar um pouquinho um livro chamado Regimes de Historicidade, de um historiador francês chamado François Artaug. Nesse livro, o Artaug vai argumentar que ao longo da história, nós passamos por diferentes regimes de historicidade. Ou seja, nós passamos por diferentes formas de sentir, perceber e analisar o passado, o presente e o futuro. Pro Artaug, nós tivemos um grande último regime de historicidade entre 1789 e 1989, que representam a Revolução Francesa e a queda do Muro de Berlim. Nesses 200 anos para ele, nós passamos por uma forma de ver e sentir a história, que é caracterizada pelo otimismo, pela tecnologia e pela utopia de um mundo melhor. Nesses 200 anos, o ser humano se sentiu, no geral, no domínio, porque a gente estava conquistando terra, água, céus. Aliado a essa tecnologia, uma certa visão liberal de que todos nós teríamos direitos iguais e que alcançaríamos uma sociedade com um mínimo para todo mundo, também foi avançando. Então a gente, como ser humano, compartilharia uma ideia de progresso na humanidade, que a gente estava finalmente chegando naquele lugar de ápice da nossa civilização. E essas ideias utópicas ou de mundo melhor podem ser vistas em dois exemplos muito clássicos. O primeiro deles é o Manifesto do Partido Comunista, em 1848, em que a gente tem claramente uma defesa de uma sociedade melhor pela luta de classes, mas também pelo progresso que nos permitiria chegar lá. E, por outro lado, o Manifesto Futurista, de 1909, ele já traz também essa ideia de que a sociedade do futuro será melhor construída com tecnologia, progresso e um mundo melhor. Porém, com a Primeira Guerra Mundial, nós vamos começar a ver o mundo de uma forma diferente. E nós vamos ter a emergência de um novo tipo de regime de historicidade, porque nós vamos nos dar conta do limite da tecnologia e do limite do nosso avanço. O ser humano vai perceber que a mesma tecnologia que pode nos fazer avançar também pode matar, dizimar e destruir. São os exemplos dos aviões, são os exemplos dos tanques e metralhadoras e é o exemplo máximo da bomba atômica. Então a gente vai ver com a Primeira, com a Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria, o aumento de uma sensação de que talvez o nosso futuro não seja tão brilhante assim e que talvez a gente nos encaminhe para uma destruição. Junto a isso, a gente vai ter o que o historiador Erich Hobsbawm, na Era dos Extremos, chama de A Queda das Utopias. Com o triunfo do bloco capitalista na Guerra Fria, uma das utopias de futuro representada pelo socialismo soviético, que influenciou muita gente no mundo inteiro, ruiu. Então a gente tem, ao mesmo tempo, uma desesperança na tecnologia pelo seu caráter destrutivo e uma desesperança ideológica no sentido de que o grande amparo do socialismo soviético ruiu. E esse novo regime de historicidade que vem crescendo cada vez mais, em vez de chamado de futurismo, o Arthog chama de presentismo, que é o momento no qual a gente tem um presente alargado, porque o futuro parece ser cada vez menor. Nessa perspectiva, a nossa esperança para o futuro, o nosso olhar dirigido para frente, ele não vê mais uma possibilidade boa. Então a gente acaba dirigindo o nosso olhar para o passado. E aí a gente tem uma série de tendências vintage que tem aparecido e nostálgicas e tudo mais, ao mesmo tempo em que a gente vive num eterno presente, em que a gente precisa saber todas as notícias, a gente tem medo de perder informação, os stories duram 24 horas e a gente tem medo de perder o que foi postado ali, porque amanhã a gente já não vai mais poder ver mais. E essa perspectiva em que o futuro fica menor e o presente se alarga, ela vai começar a se desenvolver lá na Primeira Guerra, e hoje a gente pode arriscar dizer que ela já é compartilhada por muita gente. Basta a gente ver a grande quantidade de livros e filmes distópicos que imaginam uma sociedade péssima que a gente está vendo. E vale dizer, eu adoro distopias, mas elas são uma característica da nossa época. Vamos pensar em alguns exemplos. Depois da Primeira Guerra, as grandes distopias que a gente fala hoje começaram a ser escritas. Vamos pensar em Admirável Mundo Novo, que foi escrito em 1932. Ou Laranja Mecânica, que foi publicado na década de 50. Todos eles publicados depois da Primeira Guerra e alguns depois da Segunda, imaginando justamente que a tecnologia, a sociedade, pode estar indo para um caminho ruim. Só que naquela época, essas distopias eram restritas a um público mais intelectualizado, que tinha acesso à educação. Hoje as distopias estão muito mais presentes na cultura geral, porque nós temos mais gente letrada, e também porque estão sendo tornadas em séries, adaptações, filmes, etc. A gente pode pensar que em grandes exemplos, tipo Jogos Vorazes, Divergente, O Conto da Aya, que são séries distópicas que se tornaram muito famosas no nosso tempo, e que compartilham a mesma ideia de que o futuro é ruim, ou provavelmente será ruim. Mas também a gente não precisa se desesperar. Será que não existem outras formas de pensar o futuro? Quer dizer, será que a gente não consegue produzir ou compartilhar uma nova forma de pensar o futuro, que não seja um futuro ruim? Um exemplo, por exemplo, é o que o autor indígena brasileiro, Aliton Kernak, tem enfatizado muito, de que nós temos possibilidades de pensar futuros melhores. Mas, para isso, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Não basta a gente ficar pensando em um futuro baseado na lógica capitalista de crescimento, consumo acelerado, ganho de dinheiro e destruição da Terra. Para pensar em possibilidades de futuro possíveis, a gente precisa mudar o nosso sistema e, portanto, a nossa forma de pensar. Entender que a gente não precisa consumir 24 horas, que a gente não precisa enriquecer o tempo inteiro, que nós não precisamos acumular nem explorar ninguém, e que nós não precisamos destruir a natureza no processo. Talvez essa nova forma de pensar, esse novo regime de historicidade que talvez surja, e que talvez a gente possa se apoiar para sobreviver, seja a resposta para não acabar com o planeta, como as nossas distopias atuais estão dizendo que vai acontecer, se a gente continuar assim. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, além de comentar comigo o que vocês acharam, e se inscrever nas nossas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!